Salve, salve galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. No vídeo de hoje eu irei mostrar pra vocês como presentear um amigo, como presentear um colega, alguém que você queira, principalmente nesse Natal agora que tá chegando, né não? Então eu vou mostrar pra vocês como fazer essa forma aí de você comprar um jogo na live e mandar de presente pra alguém que você curte, tá ligado? Se você quiser me presentear também, eu vou comprar um joguinho barato aqui, tô com saldo aqui, vou mandar pra você, Black. Então funciona da mesma maneira, tá ligado? Eu vou fazer isso aqui porque é o seguinte, o amigo meu que compartilha conta com ele, ele tá doido pra querer pegar o Pugby, tá ligado? Então, eu tava com a graninha aqui de saldo, ele me mandou um gift card lá, então a diferencinha eu tirei do meu saldo. Então eu resgatei o gift card que ele mandou na minha conta e vou enviar o Pugby pra ele de presente, pra ele resgatar na conta dele. Então eu vou comprar o Pugby, basicamente, quando você envia de presente, ele chega lá aos 25 dígitos para a pessoa. Então a pessoa pode escolher resgatar ou até se ela já tiver, se ela quiser dar pra alguém também, que tipo, se você me der um jogo e eu tiver, eu posso também sortear ele no canal aqui pra algumas pessoas que não tem, tá ligado? Dessa forma também, tá ligado? Então vamos lá. Primeiramente você vai fazer o seguinte, você vai na sua loja e vai buscar o jogo que você queira presentear para a pessoa. No caso aqui é o Play, é o Pugby. Eu vou falar isso, porque é isso que eu sei falar. Então vamos lá. Você vai clicar no jogo. Aqui eu não sei se isso aqui já está funcionando pra todo mundo, porque eu sou preview lá, eu sou um dos primeiros previews lá, nem mexo muito no final de preview. Mas eu acho que provavelmente deva já estar funcionando pra todo mundo. É só você clicar ali em comprar como presente. Pra mim já está aparecendo. Se pra você não está aparecendo, é porque você é um usuário comum. Pra mim é porque eu sou preview. Você vai clicar para presente, comprar como presente. Pronto, apareceu aqui pra mim colocar a minha senha. Eu vou colocar a minha senha. Isso aqui é uma senha que não tem em todos os consoles, você tem que colocar essa senha. Então no caso eu já coloquei. Aqui está aparecendo o valor do jogo. Preço do presente, R$129,00 incluindo impostos. No caso, escolha sua lista de amigos do Xbox para mandar. Se você não tem a gamertag do amigo, se ele te mandar o e-mail também funciona. É só você clicar o e-mail que vai chegar o código por e-mail dele e pelo e-mail ele consegue resgatar também. Escolha entre sua lista de amigos. Aqui é o Newhiden meu, tem primeiro aqui. Vou colocar ele. Minha internet está meio ruim pra fazer o streaming aí, mas já apareceu. Enviando presente para Newhiden. Preço do presente, R$129,00 incluindo impostos. Seu vale o presente será enviado como código digital. Que o destinatário pode resgatar somente no Brasil. No caso, estou comprando aqui pelo Brasil. Ele tem que resgatar também em uma conta na região do Brasil. O destinatário deve atender quaisquer requisitos de classificação etária. Exemplo. Se eu mandar um jogo de... O Mafia 3, por exemplo, que é um jogo de maior, de maior idade, mandar pra uma pessoa que seja a conta dele, seja de menor, eu creio que ele vai ter problema pra resgatar o jogo. Ele não vai conseguir resgatar o jogo. Então tem isso também. Saiba mais sobre termos e condições para vale o presente do Microsoft e termos de vendas de Microsoft Store. Beleza. Então vamos clicar em avançar. Aqui eu posso mandar uma mensagem pra ele. Mandar uma mensagem pra ele também. XRomarioGamer mandou essa, porra. Mandou essa pra tu. Então vamos lá. Mandou essa pra tu, mano. Então vamos lá. É esse daí. Vamos clicar em Enter. Agora vamos escolher a forma de pagamento. Como eu já adicionei aqui o gift card que eu tinha falado pra vocês, que ele me mandou, mais um pouquinho de saldo que eu tinha, deu exatamente 150 reais. Ele mandaram pra mim 100 reais de saldo. Então eu já tinha 50 aqui. Então agora vamos comprar como presente. Ele vai aprovar, porque eu estou comprando com o gift card, e vai chegar pra ele a mensagem, ó. Obrigado por sua compra. Playgrounds, Brothergrounds. Ó. Deixa eu só mudar aqui pra mim ver o que tá escrito aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Seu presente está sendo enviado por e-mail para Neil Hayden. Você pode acompanhar o pedido, esse pedido em account Microsoft. Caso eu queira acompanhar pra ver se ele resgatou, ver se ele recebeu o pedido, eu posso acompanhar aqui também. Então vamos lá. Concluído. Agora é só esperar ele responder aqui, se resgatou o jogo. Vamos ver aqui. Vou mandar uma mensagem pra ele. Vamos esperar ele responder, porque eu compartilho conto com ele, então automaticamente quando ele pegar, já vai começar a baixar aqui no meu console. Galera, então é o seguinte, eu já mandei o código pra ele aqui, tive que fazer um pequeno corte no vídeo aqui, porque ele demorou pra me responder o viado. Então vamos lá. Assim que você compra o código e envia pra pessoa, ela não chega exatamente no momento que você enviou. Até demora um pouquinho. Até eu tava falando com ele aqui. Então eu falei aqui, responde rápido, mano. Tô gravando aqui, mano. Resgata aí. Aí ele falou que já tinha chegado. Ele acabou de resgatar o código lá. Então vamos até finalizar o vídeo aqui. Assim que ele resgatou o código lá, já começou até a baixar aqui o jogo aqui. Vamos lá para a nossa... Para a nossa aba, onde a gente instala o jogo, pra gente dar uma olhada lá. Vamos ver aqui. Ó, está aqui na fila, ó. Taitofall, o que eu tô baixando aqui é do Game Pass. Tá ligado? Então aqui eu vou até adiantar aqui, ó. Instale agora. O... Pra integral. O Pugba, né? Então é isso daí, galera. Essa é a forma de você enviar para presente. Comprando um jogo. Qualquer jogo na Xbox Live. Dá pra fazer com qualquer amigo, velho. É só você ter a gamertag dele, que você vai enviar pra ele... Pela gamertag, você vai enviar o jogo pra ele. Ele vai resgatar os códigos dos 25 dígitos. E vai conseguir baixar o jogo de boa. Como eu compartilho conta com ele, eu comprei de presente pra ele. Mas como eu compartilho conta com ele, a conta dele é principal no meu console. E a minha conta é principal no console dele. Assim, tudo que ele compra, eu jogo. Tudo que eu compro, ele joga. Então como eu comprei pra ele, ele resgatou o jogo lá, ele já está aparecendo aqui no meu console pra ser jogado também. Pra ser instalado aqui e depois ser jogado também. Aqui no momento ele está com o tamanho de 5 dígitos e 35. Tinha duas atualizações que saiu recentemente. Eu não sei se ela já está somada ao tamanho dele aqui. Mas é isso daí. Vamos esperar baixar agora. E breve a gente jogar aí. Mas eu ainda vou curtir bastante o nosso Assassin's Creed. Minha internet é tão lixa. Olha só, está dando KB. 948 KB. Minha internet é de 15 MB. Mas é isso aí. Paciência. Beleza? Então é isso aí. Se quiser mandar um jogo pra mim, está ligado de presente. Eu fico muito agradecido, muito feliz aí. E nesse Natal é isso daí. Vamos ver. Se eu tiver condição aí, eu vou ver se eu separo alguma coisinha pra liberar pra vocês aí também. Pra vocês curtirem nesse Natal. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui.